Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como usar a tintura a seu favor pra deixar seu traje ainda mais lindão. Mas antes, já desce a magia no botão do like pra nos ajudar a fortalecer o que a gente faz aqui, né? E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e seja membro da nossa incrível comunidade no YouTube. Galera, não sei se todos sabem, né? Mas é possível mudar a cor das armaduras no game. E isso chegou, né? Junto com a sua última expansão de nome Blood & Wine. Logo, como regra, você precisa ter a DLC instalada no seu gameplay, ok? Na região de Tucson, é possível encontrarmos um mercador tintureiro, tá ligado? Ele vai explicar a utilidade das suas mercadorias e eu super concordo com ele. Você também não? Até mesmo, os melhores guerreiros precisam estar nos trinques, cuidar da aparência. Por exemplo, pode preferir cores claras para se destacar na multidão ou escuras para se esgueirar à noite pela janela de sua amada sem ser visto. É, pois é, meu. Em sua loja, podemos encontrar e comprar, né? Tintas de várias cores para usar em nosso traje, como também um removedor, caso a gente não queira mais aquela e queira voltar para a cor original, né? Eu aproveitei e comprei algumas. Existem duas cores que não estão ali para venda na loja. Como já devem ter notado, né? As cores preto e branco não estão aqui. Aparentemente, são raras no jogo, né? E para usarmos essas cores, que na minha opinião são as mais legais nas armaduras, antes temos que encontrar seus diagramas e depois criá-las também. A localização do diagrama da tinta preta está exatamente nesse lugar, pessoal. Muito cuidado! Existe um monstro ali pé da vida, né? E se você estiver em nível baixo e tal e não quiser se dar mal, vá apelhar a tinta e sai vazado, beleza? A localização da tinta branca fica nesse local. Este, pessoal, é um forte muito poderoso com bandidos diferenciados, tá? Se você já passou por aqui, você sabe muito bem o que eu estou falando. Existe até mesmo um alerta nos avisando sobre o perigo e o que devemos fazer ao enfrentar esses bandidos, né? Quando eu gravei esse vídeo, meu save era 36 e eles apareceram para mim em níveis 40 e depois 48, cara. Tipo, impossível? Não, não é, tá? Se você usar dos macetes no jogo, que existem no jogo, é possível passar por todos eles. Os de nível 40, até que eu consegui enfrentar mais de boa, mas os de 48 não teve jeito, cara. Tive que derrotá-los um a um, chamando a atenção deles, indo até o portão, né? A entrada ali do forte e atacando de tempo em tempo até matar todo mundo, tá? Não sei se vocês sabem, mas ali no portão eles não passam. Se passar, vai ser porque você até entrou no forte, provocou e eles vieram te seguindo, tá ligado? É bem difícil, mas dá para matar um por vez. Beleza, depois que você derrotou todo mundo, suba na torre central do forte. Lá, um mini-boss vai estar te esperando. Cara, é muito paia, é bem tranquilo, de boa. Desce a chapuletada nele e depois que você o derrotar, basta pilhar tranquilamente a tinta de cor branca. Agora, se a gente entrar na opção alquimia, dá para ver as duas opções disponíveis para a criação e os seus ingredientes necessários. Aqui mesmo, em Tosan, você pode adquirir todos os ingredientes rapidamente, pessoal. É tudo bem tranquilo nessas localizações que eu estou marcando em vermelho, beleza? Se não tiver em um, vai estar em outro, tá tudo fácil. Com tudo que precisamos, já em mãos, só criar. Beleza, agora eu tenho as duas tintas mais raras do game no meu alcance. Detalhe, pessoal, não é possível usar tintas em trajes que não sejam das escolas de bruxos, certo? Só é possível no traje do lobo, do grifo, do urso, o felino e assim por diante, beleza? É possível também visualizar as peças com a nova cor antes mesmo de escolher, né? Antes mesmo de tingir, para ver se é aquilo mesmo que você está procurando, né? O resultado, pessoal, realmente é muito interessante. Olha só, que bacana. Muito legal, né? Eu adoro a cor branca em personagens de games, cara. Tanto branco quanto preto. Então, aqui eu estou testando primeiro a cor branca, né? Mas futuramente eu vou fazer com os mesmos trajes a cor preta, que eu acho também impecável. Mas se você curtiu essa dica, você já sabia disso, já está mudando as cores aí desde que o game foi lançado e tal, ou você está começando agora, se espantou com isso e vai correr atrás. Corre que, ó, você está vendo aí? É muito legal, cara, é muito legal. Eu espero de verdade ter ajudado vocês mais uma vez, tá? E caso não, perdoa o Liu. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o seu like e de seguir o Liu também nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!